A história começa com um guerreiro poderoso descendo o cacete em um monstro e o derrotando facilmente. A cena corta para uma guilda de aventureiros onde esse mesmo guerreiro entra para receber por ter concluído uma missão. A recepcionista pensa que ele desistiu do pedido de coletar umas flores raras, mas o guerreiro, que se chama Yuji, mostra que ele coletou uma quantidade gigante, tão grande que a recepcionista se assusta e chama o dono da guilda. As pessoas no fundo se mostram surpresas, perguntando como ele conseguiu tanta sendo apenas um domador. Um homem entra assustado, avisando a todos sobre uma horda de monstros ter sido vista na floresta e se comunicando com seus slimes. O Yuji descobre que eram 10 mil e estavam vindo em direção da cidade onde ele estava. O dono da guilda fala para eles deixarem a cidade, mas eles falam que não iriam abandonar as pessoas dali. Desesperados, o Yuji diz que tinha uma ideia e após tirar um osso de dentro de um dos seus slimes, ele fala para todos que aquele era um osso de dragão e ele poderia fazer esse osso virar uma chama de dragão que ele usaria para acabar com todos os monstros. A cena corta mostrando os aventureiros tomando uma poção feita com as flores que o Yuji trouxe e se preparando para a batalha, o Yuji manda seu lobo buscar seus slimes espalhados por aí e a cena corta com os aventureiros jogando bombas que explodem com as flechas dos arqueiros. Fazendo cristais caírem na cabeça dos monstros, no entanto, isso não é suficiente para pará-los e a batalha passa a ser corpo a corpo, o Yuji sobe em um local alto com vista para o campo de batalha e abre uma tela que mostrava as suas estatísticas e magias que ele tinha. E não, esse vídeo não é uma parte 2, é que o anime começa meio do nada assim mesmo. Ele explica que estava tentando achar um ângulo para matar todos os monstros sem afetar a cidade e uma garota chega ali onde ele estava e se esconde observando. A cena corta com uma familiar dele em cima de uma árvore na floresta dizendo a ele que tinha um homem estranho segurando uma pedra mágica amaldiçoada ali embaixo. Ele fala que os monstros devem ter saído dessa pedra e faz um esquema com seus slimes para atacá-lo de surpresa e desativar a pedra e é isso que acontece. No entanto, esse homem fala algo estranho e simplesmente comete suí... é, você sabe o resto, né? Os aventureiros estavam com dificuldades de segurar os monstros, então o Yuji teleporta seus slimes para lá e usa o que ele chama de transferência de magia para passar magia para os seus slimes permitindo assim que eles lançassem bolas de fogo e ajudassem na batalha. Após pensar um pouco, ele tem a ideia de criar uma barreira ao redor da cidade e lançar essa tal magia poderosíssima para fora dela, assim evaporando tudo de fora da barreira, eliminando os monstros. Ele fala para a garota observando ele avisar a todos os aventureiros para entrar na cidade por causa da barreira do Yuji no entanto, dois deles ficam lá fora para segurar um monstro gigante enquanto o Yuji preparava a barreira. O plano deles era muito simples, segurar o monstro o máximo possível mesmo sabendo que eles ficariam de fora da barreira e seriam afetados pela explosão. Apesar da intenção heróica, isso acaba não sendo necessário, pois o lobo do Yuji abocanha o monstro de surpresa no pescoço assim o derrotando, ele então leva os dois para dentro da cidade e o Yuji forma a barreira cobrindo a cidade toda o que deixa Geral impressionado. E falando que ele não poderia ser apenas um simples invocador, ele então explode tudo ao redor da barreira assim evaporando todos os monstros. Ele então cambaleia por segundo ele ter usado um pouco de vida para conseguir lançar uma magia tão poderosa e logo nota que alguns monstros sobreviveram. E para acabar com todos de uma vez por todas, ele decide usar esse ataque poderoso que suga sua vida mais uma vez mesmo a garota chamada Lili o alertando para não usar, pois poderia dar ruim para ele. Após usar, ele desmaia e acorda confortável em uma cama mostrando que a batalha acabou. A Lili diz que todos estavam muito felizes e ela não sabia como agradecer a ele por proteger uma cidade que ele nem conhecia direito. Nesse momento, um flashback acontece mostrando a sua vida passada, onde ele trabalhava até a exaustão em uma empresa de tecnologia. Ele dá um sorriso ao perceber que está em uma situação muito melhor e quando a Lili volta em seu quarto trazendo um cobertor extra, ela vê que ele foi embora. A cena corta com a Lili conversando com o dono da guilda de aventureiros e avisando sobre o Yuji ter fugido. Ela repara algo na mesa e ele fala que encontrou isso ao lado de um homem caindo na floresta junto com uma pedra amaldiçoada desativada. No caso, foi aquele homem que os slimes do Yuji derrotaram. E ele fala que isso deve ser coisa do culto da qual ele ouviu falar. Ah, que mistério. Chama o Scooby-Doo para resolver esse negócio. De fundo, um slime do Yuji estava observando a conversa mostrando que ele, no caso o Yuji, escutou tudo. O primeiro episódio termina com ele e seus companheiros chegando em uma nova cidade. A cena corta com um véio suspeito planejando algo nessa cidade. O Yuji e seus slimes chegam na cidade mortos de fome e ele para em uma barraca de carne pedindo o maior pedaço que o vendedor tinha e dando para os seus slimes comerem. Enquanto todos estavam saboreando a sua comida, eles ouvem um sino batendo e o vendedor da barraquinha explica que era para avisar a todos que o culto na igreja estava começando. E fala também que um padre da central estava dando o culto. Ao ouvir a palavra central, ele faz uma cara de pensativo. A cena corta com ele se registrando como aventureiro. Ele é negado inicialmente, mas ao verem que ele tinha a habilidade de rastreamento de monstros, permitem sua entrada na guilda sem perguntas. Um grupo o aborda após notar que ele não tinha parceiros e o convidam a se juntar a eles. Ele aceita e fala que é um rastreador, o que ativa um preconceito no especialista em combate do grupo, chamado Lottis, pensando que ele seria um peso morto por não saber lutar. Mas as garotas do grupo o defendem, dizendo que se ele não aceitasse o Yuji no grupo, quem seria expulso era ele. Enquanto confrontavam ele, elas mencionam que sempre que ele está em grupo, várias pessoas do grupo somem. Agora, por que raios ela deixaram ele entrar no grupo sabendo disso, eu não sei. Antes de sair, eles revêm a missão, que era localizar o grande dragão da terra e após isso partem pra ação. O grupo pensava que o Yuji era fraco e só servia pra localizar monstros, então o deixam em uma posição onde ele não precisaria lutar. Quem estava fazendo o trabalho de rastrear monstros eram os seus monstros, que comunicam pro Yuji a localização de uma horda de lobos e ele avisa ao grupo sobre o perigo. Animado pra ver se o Yuji tava certo, o Lottis vai na frente correndo e chegando lá, eles dão de cara com essa ordem. Em um impulso, o Yuji pensa em atacar, mas nem precisa, pois o Lottis acaba facilmente com todos os lobos. Ele vira pro Yuji e fala que mudou de opinião sobre ele. Seus Slimes dizem que poderiam acabar facilmente com os lobos, mas o Yuji responde que é importante saber a força dos seus companheiros também. A cena corta com eles acampando pra passar a noite. O Lottis divide todo mundo em turnos com ele e o Yuji sendo o segundo e o terceiro, pois era a hora mais propícia pra eles serem atacados. O Yuji tem o sonho de quando ele veio parar nesse mundo, encontrou o primeiro Slime e o domesticou, assim sendo levado pra uma casa estranha cheia de livros que ao ler ele ganhou todos os poderes absurdos que ele tem hoje, além de ter encontrado os outros Slimes que estavam todos ali por algum motivo. Após isso ele acorda e seus Slimes o avisam que todos do seu grupo sumiram. Ele usa seus Slimes pra saber o que tava acontecendo e ouve as duas garotas chamadas Tina e Lisa que estavam seguindo ele e falarem que suspeitaram dele desde que ele definiu o turno de cada. Ele chega em uma barraca suspeita e ao entrar aquele mesmo velho que a gente viu lá atrás pergunta o que ele conseguiu dessa vez e ele responde duas garotas que vão dar um bom preço e um cara. E continua dizendo que faria o de sempre, que é avisar pra guilda de aventureiros que seu grupo sumiu do nada. Isso explica o sumiço dos outros membros dos grupos que ele formou. O anime não explica direito, mas pelo que eu entendi essa organização rápida aventureiros e os vendem ou levam pra algum lugar. Não tem como saber porque o anime simplesmente não fala o que eles fazem com eles, mas eu imagino que seja isso. Só sei que o Lottis tinha montado armadilhas de som pra ouvir quando as duas chegassem ali e o que ele pensava ser elas pisando na armadilha era apenas um monstro que por parecer perigoso faz todos ficarem recuados dentro da cabana. Na verdade não era monstro coisa nenhuma e sim os monstros mascotes do Yuji que lança uma magia de gelo na cabana congelando todos lá dentro e acabando com a palhaçada desse grupo de uma vez por todas. Ele então captura o véio que elas reconhecem como sendo um criminoso procurado e que valia uma boa grana de recompensa. Elas pensavam que não daria pra continuar a missão por estarem com um a menos, mas o Yuji diz que com seus slimes dava pra evitar a maioria dos confrontos com monstros e seguir de boa. A cena corta com eles acampando e o Yuji lembrando de algo que o véio disse antes sobre uma tal de lua azul da salvação, ter dito que um desastre ia acontecer quando a lua ficasse azul ou coisa do tipo. A cena corta com os três ainda procurando o dragão. As duas garotas sentem uma brisa forte e dizem que deve ter vindo do vale do vento. Esse nome surpreende o Yuji e elas explicam que, segundo as lendas, essas fortes brisas vindo de lá são a respiração do dragão da terra. Ele se lembra de quando chegou nesse mundo e foi fazer o teste de admissão pra aventureira. Aquele clássico caso acontece onde o personagem principal faz um teste de magia na frente de todo mundo e surpreende a todos com seu poder absurdo. Eu mesmo já trouxe uns cinco animes com essa mesma cena no canal. Ao descobrirem que ele era tão poderoso, ele decide procurar uma magia que limitasse seu poder mágico e encontra uma assim no meio do seu leque de magias. Não sei se isso acontece no passado ou no presente, mas não importa também. O que importa é que a Tina diz que tinha algo errado. Não fazia sentido eles terem andado tanto naquela região e não terem encontrado nenhum monstro, mas o Yuji fala que é por causa de seus slimes que estavam acabando com todos os monstros que encontravam. Seus slimes então o avisam de que tinha algo errado no céu, pois de repente ele ficou roxo e a lua ficou azul. A cena corta com um cara estranho, cheio das armaduras, se perguntando o que era essa coloração no céu. O padre aparece, sim, aquele mesmo que foi enviado ali pela central, e pergunta a esse cara, que ele chama de chefe, se ele sabia o que essa lua azul estava prevendo. Ele responde que não, mas que tinha uma lenda escrita em um livro que dizia que essa lua indicava uma calamidade. E enquanto ele falava essas palavras, algo caía do céu em direção à terra. Esse algo se revela ser um dragão gigantesco, que com um rugido faz tudo tremer. Os dois aparecem vendo o livro ao qual ele se referiu antes e veem que na descrição dessa lenda tinha a foto de um dragão, o mesmo que apareceu. De volta para o grupo do Yuji, eles decidem recuar para o Vale do Vento e o Yuji pede para os seus slimes irem na frente e abrirem caminho para eles, derrotando todos os monstros ali, e é isso que eles fazem. O Yuji recebe a informação de que a barra estava limpa, mas talvez nem tanto, pois ele finalmente encontra o dragão da terra que estava escondido, bom, debaixo da terra. O Yuji diz que tentaria enfrentá-lo e fala para as duas se esconderem. Ele começa a luta e parecia que seus ataques não estavam fazendo efeito contra ele, mas na verdade estava tudo calculado porque o que ele queria era espalhar muita poeira para quando uma forte rajada de vento viesse. Afinal, ali ao Vale do Vento, o dragão da terra ficasse com a visão obstruída, dando a abertura para o Yuji usar a magia que ele queria para finalizar a luta. É exatamente isso que acontece e após derrotá-lo, eles voltam para a guilda de aventureiros surpreendendo a moça da recepção por ter o derrotado. Eles entregam também o líder daquela gangue procurada e recebem sua recompensa pelas duas missões concluídas. Após isso, aquele cara na qual o padre chamou de chefe chama o protagonista dizendo que eles precisavam conversar. Ele leva ele para uma reunião com outras pessoas dizendo que ele, no caso, o Yuji viu o dragão de perto e pede para o Yuji falar como ele era. O Yuji usa uma habilidade para transferir seus pensamentos em desenho, assim, todos conseguem ver a aparência do dragão. O padre fala que encontraram informações sobre esse dragão no livro de lendas, onde dizia que no passado o dragão apareceu e conseguiu destruir um continente inteiro sozinho em três dias, sendo parada por um emissário divino. Com poder que podia rivalizar com os deuses, o cara do tapa-olho chamado Rialdi, finalmente eu falei o nome dele, então fala que tem uma teoria do porquê esse dragão apareceu agora. Ele explica que há 30 anos atrás, quando houve um evento onde a lua e o sol se alinharam completamente, foi feito um ritual para que 30 anos depois, no caso, uma semana atrás no presente, um guerreiro fosse invocado para esse mundo para acabar com uma catástrofe iminente. Mas não teve nenhuma evidência de que o ritual funcionou e ele pensa que esse ritual pode ter atraído o dragão, mas funcionou sim, é o próprio Yuji o guerreiro. Os seus slimes comunicam ao Yuji que o dragão aumentou de tamanho e ele comunica isso a geral da reunião, o Rialdi diz que eles não deveriam apenas ficar ali esperando o pior e atacariam o dragão com tudo que tinham. A cena corta com ele jantando, o padre aparece ali e chama ele para um local privado para conversarem. Ele se apresenta e entrega uma adaga misteriosa ao Yuji, dizendo não saber nada sobre ela. Através de uma tela, o Yuji descobre o nome da adaga e suas peculiaridades como sendo inquebrável e reunindo a magia do usuário. Ele pergunta ao padre por que ele estava adando a ele e ele apenas responde por que o divino quis. Alguma coisa assim, não lembro. Só lembro que após isso ele estava deitado pensando sobre a batalha e recebe uma mensagem de seus slimes o avisando que o dragão havia crescido mais ainda. A cena corta com o Yuji montado em seu lobo e indo até onde o dragão estava. Ele usa um ataque de fogo em grande escala, pois fogo era sua fraqueza, mas nada acontece com ele. Que revida lançando um raio pela boca estilo Godzilla que o Yuji defende com uma barreira. Seus slimes notam que ele ficou ainda maior que antes e o Yuji tem a ideia de concentrar esse mesmo ataque poderoso que não deu certo na adaga que ele recebeu do padre, pois ela concentra poder mágico para depois soltá-lo com um dano maior, assim o derrotaria. Assim derrotaria o dragão mais facilmente ou era o que ele pensava, pois após conseguir alcançá-lo com uma sequência de magia de pulos, fincar a adaga no olho dele e lançar a magia queima-roupa. Ele pensa que a luta acabou, mas logo leva uma rabada do dragão que o joga para longe batendo em tudo no caminho. Para piorar, ele nota que perdeu mais da metade do seu HP e sua mana estava no vermelho. Enquanto recebia uma rajada de raio laser do dragão, ele faz uma aposta usando magia sagrada, que também estava constando como fraqueza dele. E para sua sorte, esse ataque funciona deixando o dragão todo desnorteado. O Yuji então finaliza a batalha pulando no pescoço do dragão e usando aquela magia poderosa de fogo, mais uma vez enquanto cortava o pescoço do dragão, assim conseguindo finalmente derrotá-lo. Por um momento, a câmera foca em algo brilhante que foi deixado junto a um pouco de sangue do dragão. A cena corta com o Yuji acordando e sendo recebido pelo rialde que o avisou de que os céus tinham voltado ao normal. E falou também que o padre disse que um certo alguém derrotou o dragão e que ele sabia dessa informação através da palavra de Deus. Também menciona que o padre foi embora após o Yuji perguntar onde ele estava. E pelo jeito que a conversa termina, o rialde sabia que foi o Yuji que havia derrotado o dragão e diz que sempre que ele precisar, a guilda estaria disponível para ajudá-lo. A cena corta com ele conversando com a Tina e a Lisa que avisam ele sobre seu time ter sido dissolvido. Elas perguntam o que ele faria agora e ele responde que iria morar em uma nova cidade. Ele pede uma recomendação de onde morar e elas falam que a cidade de recado era aconchegante e tinha boa comida. Ele pergunta se não tinha nenhum céu mudando de cor ou dragão por lá só para tirar a onda e a cena corta com ele indo embora da cidade. No entanto, sua viagem é interrompida quando uma familiar sua, a Driage, o chama para o local onde ele enfrentou o dragão azul dizendo que agora aquele lugar era o lar de vários cogumelos maravilhosos. E queria a ajuda dele para recolhê-los já que não conseguia sozinha. Ela explica que usaria os cogumelos para fazer várias porções de vida e magia no entanto após o Yuji ajudá-la a recolher todos os cogumelos. E ela usar um deles para fazer uma porção de vida, ela reclama de ter dado muito pouco. E não sabendo o motivo, o Yuji fala que deve ser porque a água não estava destilada. Então ele faz um esquema lá, um sistema que permite isso acontecer. Ele fala que a cor das porções lembra muito aquelas pedras mágicas amaldiçoadas usadas pelo vilão do início do anime. E isso faz ela lembrar de quando os dois se conheceram e ele a salvou de monstros que estavam nessa pedra. Ele pergunta por que se parece tanto com as pedras e ela responde que provavelmente as pedras estavam fundidas com a graça do dragão. Um tipo especial de poder que só pode ser encontrado no local de um dragão caído e a magia poderosa deles é o que dá a vida a esses cogumelos. Após a explicação, as porções de vida e magia ficam prontas e ela entrega ao Yuji. Ele e seus monstros então seguem viagem em direção a Ricardo, mas acabam tendo um desvio de rota devido a neblina intensa e vão parar em uma vila onde todos os moderadores estavam agindo estranho, tipo os ganados do Resident Evil 4. O líder da vila parecia insistente em convidar o Yuji pra comer alguma coisa, mas ele dizendo que não estava com fome e se nega a comer. Olhando pela janela, ele vê todos que estavam sorrindo olhando pra ele de cara feia. O líder explica que é porque eles não estão acostumados com visitantes e pergunta pra onde ele estava indo. E ele responde. Ele então decide ir embora e pergunta o nome da vila ao sair. A cena corta com o líder da vila conversando com alguém estranho e dizendo que um aventureiro passou por ali. Aparentemente, ele era um fanático religioso da mesma laia do cara que causou aquele acidente com os monstros na cidade do começo do anime porque ele fala que no dia seguinte extrairia a graça de um dragão pra limpar esse mundo contaminado. A cena corta com eles chegando em Ricardo, mas vendo que estava tudo coberto por neve e dizendo que essa situação não era normal. E esse foi o resumo, cara, dos quatro primeiros episódios do anime Tensei Kenja no Isekai Life. Mano, tem muito mistério, muita coisa doida ainda pra acontecer. Então, se quiser uma parte 2 desse vídeo, deixa o like e comenta bastante, fechou?